E se bem cuidada, a pastagem se torna uma cultura perene e esse deve ser o objetivo do pecuarista. A repórter Caio Rodrigues conversou com uma pesquisadora da Embrapa que falou sobre as vantagens em formar e manejar bem as áreas. Vale a pena investir na formação e no manejo das pastagens? Eu estou com a Mariana Aragão, que é pesquisadora da Embrapa e ela que responde essa pergunta para a gente. Como que é o retorno econômico, doutora? Bom, quem trabalha com pecuária precisa fazer uma boa formação de pasto, porque é a base de todo o sistema de produção. Adquirir boas sementes, trabalhar com produtos de boa qualidade para assegurar uma boa produtividade. E não adianta fazer uma boa formação se também não fizer um bom manejo desse pasto, porque em poucos anos ele vai se degradar e aí o produtor vai ter que investir um recurso, às vezes, que ele não tem, para recuperar essa pastagem e a capacidade produtiva dela. Então, o ideal é sempre fazer uma boa formação, como a gente viu aqui no curso com os colegas que me antecederam, fazer uma boa formação, um bom manejo de primeiro pastejo e depois esse pasto, quando ele estiver bem firme, bem produtivo, fazer ajuste de lotação, trabalhar com adubação de correção, para que esse pasto seja, que ele possa ser perenizado. Mas esse retorno, se o produtor seguir essas orientações, ela vem? Com certeza, com certeza, porque é o feijão com arroz da pecuária. Se a gente não fizer um bom manejo dessa pastagem, o produtor vai ter que investir não só na recuperação, às vezes ele tem que lançar mão de suplementação, de níveis de suplementação, que podem também reduzir a lucratividade do sistema, dependendo de como ele trabalhar. É claro que uma suplementação dentro de um esquema estratégico é bem-vinda, mas o ideal é que ele usufrua o máximo possível da pastagem, porque o pasto é o recurso mais barato que ele tem. Então, esse negócio também de economizar, às vezes, na semente, a gente, às vezes, ouve produtor reclamando do preço de semente, o custo é muito pequeno quando você considera o sistema como um todo, o custo da semente é muito pequeno em relação a isso. Então, não economize nesse fator. Faça a análise de solo também, é outro problema. Às vezes, o produtor não se prepara e aí ele joga recursos sem saber se aquele solo realmente precisa. Então, é muito importante fazer esse trabalho bem direcionado. Muito obrigada pelas suas informações. De Campo Grande, Caile Rodrigues.